E eu estaria viva e adulta em momentos precisos da história, que era só ter comprado uma paradinha que eu ganharia muito mais que 10 milhões. Você viveria de novo, vamos dizer, de setembro. Eu não estava mais. Você poderia fazer parte. Do nada chega um cara careca, bombado, com 2 metros de altura na frente da sua casa, que você se confunde com o The Rock, mas você sabe que não é o The Rock. E ele oferece pra você duas pílulas, uma vermelha, que vai possibilitar você de voltar no tempo pra quando você tinha 6 anos. E se você tem 6 anos e tá assistindo esse vídeo, eu acho que esse vídeo não é pra você. E uma pílula azul, que vai te depositar 10 milhões de dólares instantaneamente pra sua conta bancária. O Nocola e a Jay resolveram escolher a Red Pill, e eu e o Pixel escolhemos a Blue Pill. Então eu resolvi criar um tribunal no Minecraft pra decidir como adultos qual que é mais pica e qual que é a ruim. E é basicamente isso esse vídeo. Senhor Emeritíssimo, os meus motivos de ter escolhido a Blue Pill e achar a Red Pill coisa de abobados é o seguinte. Você com 10 milhões já poderia fazer muito bem a sua vida e já se estruturar muito bem. E levando em consideração que você vai voltar pra quando você tinha 6 anos de idade, o que é bastante tempo, né? Pro Nocola, 10 anos. Tá ligado? Voltar pros 6... What the hell? Viagem no tempo é uma parada complicada. E a gente sabe o quanto, acho que todos aqui já jogaram Life is Strange, menos eu. Mas eu vou usar de argumento, foda-se, vou usar de argumento. É, o efeito borboleta é algo que a gente tem que temer, entendeu? Você pode muito bem voltar no tempo, e só de uma discussão que você deixou de ter com a sua mãe talvez influencie, por exemplo, na resolução do coronavírus Meu Deus! Ou na morte dela Que isso, caralho Esses foram meus argumentos aí, Sir... Vai embora, próximo Caralho Vai embora Bora, próximo Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, meu senhor querido juiz Estou aqui pra apresentar meus argumentos do porquê a Red Pill claramente é melhor que a Blue Pill Pra começar que eu nem preciso dizer que... Blue Pill, né cara? Você sabe como é que é, a Matrix falou que a Blue Pill tá errado, eu acho que essa é a mensagem do filme A ideia de ser, tipo, poder viajar no tempo pra, tipo, eu tenho 6 anos, tudo bem que eu vou ter 6 anos, eu vou ter todo o conhecimento do mundo E provavelmente eu não vou conseguir convencer meus pais de comprar uma Bitcoin Tudo bem, eu entendo Porém... Acho que você tá se complicando Mas... Porém, 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 porém Eu vou ter o mesmo conhecimento que eu tenho com a minha mente agora Então, ou seja, mesmo me mudando, tipo, o destino da porra toda Mesmo, tipo, me fudendo Eu ainda vou ser, tipo, eu vou ter informação do futuro, cara Eu posso, assim, virar aqueles... Cara de tarot, tá ligado? Mister M Eu posso, sei lá, virar um... Eu quero saber ver o futuro Você pode ler, mano Eu vou, eu vou apostar todo meu dinheiro nisso Porra, eu vou ter, eu vou falar Mamãe, me dá 5 reais que eu vou botar tudo isso em Bitcoin Eu vou, tipo, parar de pedir bala Mano, eu já vou ser, tipo, um gênio, né Porque eu vou chegar com 6 anos na creche Vou botar meu pau na mesa e eu vou falar Eu sei o que é Bhaskara Aí todo mundo vai ficar Uh, não sabe Eu vou falar, sei lá, mais dois Aí eles vão ficar Meu Deus Entende? Então, tipo, eu já vou ter muita informação Eu já vou tá na frente Eu já vou, tipo Pessoas vão investir em mim Só por ser inteligente Tá ligado? Ao longo do tempo Eu vou ter mais de 10 milhões Essa é a verdade Eu vou ser, tipo, o próximo Einstein Se Park Einstein fez isso Isso é um bom ponto, cara Mano, eu acho que se Elon Musk falasse Eu viajei no tempo Eu vim do futuro Vocês estão todos sendo manipulados por mim No meu mundo de brinquedo Eu acreditaria Eu acreditaria, cara Se ele falasse que ele voltou com 6 anos de idade Porra O cara nasceu O cara nasceu aonde mesmo? Cara, eu não sei Esse encerra o meu assunto A minha opinião é que você Eu sei que eu sou um juiz Não tem opiniões Aí isso é um pouco diferente Minha opinião é que você Sinceramente Tá sendo levado pela nostalgia Você tá tentando ser, tipo Ou inteligente Você quer Calma aí, cara Ô Pixel, é tua hora de te falar Você tem uma opção, Pixel Vai isso Só a hora, Pixel Eu quero me defender aqui Eu tô só defendendo a ideia correta Primeiramente, eu acabei de escutar um pivete Sendo extremamente egoísta E falando só sobre ele, ele, ele e nenhum Nenhum O Noacola só tem um ano de diferença do Pixel Não É verdade É verdade As consequências Toda a sociedade que ele poderia fuder Só pra ele ter Ai, eu vou ter 20 milionezinhos em Bitcoin E foda-se o resto Sua mãe pode morrer, moleque Por causa dessas decisões Que isso Porque ele tem uma escolha do futuro Sendo que muito bem Pode aqui, ó Na segurança Também Também tá pensando na gente Ter os 10 milhões E tranquilamente A gente investir na gente Até ajudar Eu não sei O Johan O Johan Logo eu Eu sou muito interessado em ajudar o próximo Quantas vezes já fui escamado Pense por isso E a Jay Ok, porque a Jay tá nesse time também E simplesmente Não consegui fazer porra nenhuma Tem uma objeção aqui Porque o Pixel é É a Jay A Jay que tem que falar que tem uma objeção É verdade É, ela não falou Ela não falou nada Não, ele tem medo de falar, né Ô caralho Então fala que você tem uma objeção, mano Minha objeção é que ele não para de falar Eu quero dar uma pausa Eu quero dar uma pausa Eu quero dar uma pausa bruta aqui Eu quero dar uma pausa bruta aqui Eu entendo a bala Eu entendo a bala, gente Vem cá, vem cá Vem cá O que aconteceu? O que é isso? O que é? O que é? Você não tá vendo o que tá acontecendo aqui? Tá, gente Acho que a gente tá indo longe demais Vamos deixar de falar aqui Volta lá Volta pra lá, seu juízo Volta pra lá Calma aí, gente Eu descobri poder isso aqui Esse tribunal tá cheio de meliantes Eu queria deixar esse vento lá pro senhor juiz Meretíssimo Primeiramente Eu vou ser educada aqui Diferente do meu colega ali do lado Que já começou me chamando de bobona Como que era? A bobada Sabe? E eu levei pro coração Queria deixar bem claro No qual ela foi chamada de pirralho e nerdola, ok? Considerando que os outros dois participantes são tão novos quanto ele Não vejo o porquê desse tipo de ofensa nesse lugar Mas enfim Vou falar do porquê de eu ter escolhido o Redpill Por quê? Eu tenho 28 anos Quando o Bitcoin tava barato eu já era adulta Eu acho que em 99 não tinha Bitcoin Que é quando você tinha 6 anos Eu ia ganhar tipo uma boa quantidade de anos a mais de vida E eu estaria viva e adulta em momentos precisos da história Que era só ter comprado uma paradinha que eu ganharia muito mais de 10 milhões Você viveria de novo, vamos dizer, de setembro Você poderia fazer parte? É... Senhor Meretíssimo Eu queria na verdade fazer um questionamento aqui Provavelmente seria Nocola o próximo a responder aqui Pelas suas... Pelas suas, né... Equivocações E... O seu parceiro não tá muito interessado, né? Ele não tá muito... Eu acho que eles estavam se beijando ali Caralho... Eu acho que foi o tanto quanto equivocado Porque quem garante que o Bitcoin seria... Ah, mano, eu vou usar essa expressão Teria skyrocketado tanto quanto aconteceu na nossa realidade no nosso espaço-tempo Quem garante isso? Quem não garante... Que as suas ações... Que as suas ações... Não, mas... A questão é do efeito borboleta Talvez... Você tenha... Não utilize esse tipo de expressão no tribunal Então, mano... A gente vai... Você vai pra sua cela Porque o que você falou... Mano, foi uma merda, tá? Isso foi... Isso foi uma bosta Mano, mano... Cara... Vocês... Vocês... Vocês são malignos, tá? Vocês colocam eu num tribunal Pra literalmente discutir ideias E vocês limitam a minha liberdade de expressão, cara Olha o que você falou, cara Skyrocketado tá de sacanagem, mano Cara, cara, cara É a minha liberdade de expressão É a minha liberdade de expressão, cara Ai, que isso? Que isso, cara? Que isso, véi? Que isso? Toma no cu, vai, filha da puta Caralho, mano Eu fui preso aqui no bagulho Só porque eu falei que o... Pô... Que o Bitcoin não ia skyrocketar, mano Shhh... Shhh... Não fala isso Não fala isso Senão eles vão mandar gente de novo pra sanitário Caralho, paizão Que isso, Selink? Que rolou contigo aí, mano? Não... Eu não... Eu não sabia que ele era rato Comer cocô É só enfim Somente É só vindo É só vindo É só vindo É só mesmo É só vindo Vai! É só vindo O o o o